E alô guys, it's a me fishman. Bem vindos a mais um live de Overwatch. Sim, ele já não vinha aqui há muito tempo. No entanto, como podem ver ali por aquele número grande, tenho 35 lootboxes para abrir. Talvez mais, não sei se entretanto eu subo nível, nem sei quanta experiência que tenho. No entanto, o que eu quero apenas experimentar, ainda não experimentei. O arcade, por acaso agora, tem dois que mudam de diário e dois que ficam semanalmente. É melhor, assim há mais variedade. Já fiz as minhas vitórias todas para esta semana. Mas há um novo rolo que eu quero experimentar isto. Oh, e ganhamos uma lootboxe. E são só 5 jogos. Então vá, estão a precisar de um tanque. Vamos para tanque. Aí eles agora dão recompensa. Se calhar já davam antes. Eu nunca tinha reparado. Hum, interessante. Isto está em beta, mas parece bem mais interessante do que... Dois tanques. Ok, eu estou a perceber. Agora basicamente... Exato, eu disse que queria tanque. Só posso ir com tanque. Ok, parece-me bem. E ao menos também nos dão lootboxes. E assim há mais variedade. Por som, às vezes há boedade atacantes. Não há healers. Só um tanque. Menos assim eles obrigam a que isto vá tudo bem. Deixa eu cá ver. Mas tem todos muita esquiva. A nível de todos os players que temos. Excepto os healers. Estão preparados para o combate. Ok, este é para o caro. Ok, este é para o caro. É, eu não me curei a tempo. Mas eu posso trocar. Ah, eu só posso trocar para outro tanque. Porque se calhar vou fazer isso então. É, eu só posso trocar para o caro. E aí, eu só posso trocar para o caro. E aí, eu só posso ir para o caro. Tá bom. O mapa é tão fácil mesmo. Bastava levar um... como é que chama aquele rabo? Ah não, não é este mapa. O que é que chama aquele rabo? O que é que chama aquele rabo? Vamos ver se eu consigo ganhar mais dois. Mais dois lootboxes. Tchau. Se inscreva no canal. 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 Ah, foi o gajo que eu matei, ressuscitaram e ela vingou-se. Oh shit, estamos fodidos. Se inscreva no canal. 1 to 1. Vamos tentar dar a volta a esta caca. 1 to 1. 1 to 1. 2 to 1. 1 to 1. 2 to 1. 3 to 1. 1 to 1. 2 to 1. 1 to 1. 2 to 1. Stand! Stand! Morri mas é caraças! Stand! Qual stand? Os nossos tancos não conseguem... Um... Nós temos um gajo AFK... Um... 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 Aquelas merdas são as 3mm bombas todas... Nesse caso pronto já está perdido vou experimentar a este gajo Gana experimentação deste gajo Olha mais ou menos Reward Loot Box Você está bem Você está bem Você está bem Ok então vamos só fazer mais um jogo Por acaso é bacana este Portanto em play Este QU Eu tenho que experimentar os 3 25 créditos Ok vamos estanca outra vez 25 créditos não é quase nada Mais ou menos já é recompensas É bacana usarem recompensas quando Para nos motivar a escolher uma classe que está Claramente abaixo do que é necessário Tira o dedo do cu sócio Tira o dedo do cu sócio Wtf Um Ok então vamos lá ver Vou levar o Heiner Bum Hentão Um 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 Tchau, tchau. Por que raios é que a puta da torre? Ok, sou-se uma beat. Tchau, tchau. 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 Oh yeah! Enemy turret ahead! Okay! No one can hide on my side. Enemy turret ahead! Enemy turret destroyed! Get into position! The engine Anyone from the top Prepare for dessert. One. Awww... Tchau, tchau. 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 Não consigo subir para ali. Consigo. Consigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou até o máximo que conseguia. Perdemos isto? Sim. Perdemos isto. 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 Tchau. Tchau. Perdemos. LoL. LoL, os gajos foram por trás. LoL. Muito bom. Ai, ganda LoL. Bom, então vá. Vamos abrir as Loot Boxes. E ver o que é que sai. Só vou estar focado nas... Ainda tenho aqui do Summer. Só vou estar focado nas coisas lendárias. Portanto, vamos lá. Ok. Uma pause. Lendário. Aí está. Guita. Quantas é que a gente abriu? Calma. Trinta e quatro. Trinta e seis. Trinta e seis. Ah, trinta e seis sim. Ok. Trinta e seis Loot Boxes. Gold. Isto é caca. Isto ainda é tudo do Verão. Portanto, podem sair coisas de vários outros. Olha, uma esquina. Até é bonita. Mas, é lendária. Ok. Nada especial. Cenas aí de Verão. De eventos passados. Nada de especial. LoL. Uma cena épica. Sim. Eu também estou interessado em cenas épicas. Obviamente. Uh. Também devia ter equipado o outro. Uh. Lendário. Uma esquina lendária. Muito nice. Cyberpunk. A esquina da Sombra. Que acho que é a esquina que eu gosto mais dela. Ok. Nada. Bandeira do Brasil aí. Do legal moço. Rapaz. Nada especial. Nada de especial. Nada de especial. Na realidade. Nada de especial ainda. Ainda. Temos duas de Summer para abrir. Já duas coisas lendárias. Duas épicas. Certo? Estou a contar mal. Estou a contar mal. Duas lendárias. Pelo menos. Acho que saíram. Mais uma épica. Um emote. LoL. Temos aqui mais. 21 das normais. Me. Me. Uma cena épica. Gold. Gold épico. Uau. Tão bom. Ok. Uma posse bonita. Estou seguindo para a Sombra. Mas. Temos uma mais bonita. Bué. Cyberpunkish. Depois também tem uma daquelas lendárias. Mas em amarelo. Skin bonita para o Reinhardt. Mas temos mais bonitas. Tem uma lendária mesmo. Top. Ok. Gosto daquela posse. Olha o Murloc. Que. Oh. Eu gostava que isso fosse a minha. Gostava que fosse o meu ícone. Ok. Nada de especial. Eu devo ter bué da gold também. Da tal. Ok. Mais uma cena épica. Uau. Beber um cházinho. Teabag. Se era o outro gajo mau de Prison Break. Eu sei o que é que significa teabag. Teabagging. Não pesquisem na internet. Se faz favor. Se pesquisarem e depois não me perguntem. Como é que eu sei. Uau. Powerful girl. Mais uma cena épica. Gold. Possa mena série. Nada de jeito. Torbjorn. Isto é o que? Uma Victory Pose. Pode ser. Nada de jeito. Nada de jeito. Ah. Já só faltam cinco. Será que vai ser mais uma cena lendária? Uuuu. Falar-se mais cedo. Uuuu. Vamos equipar. Uma nova skin lendária para a minha personagem favorita. Sim, sim. Ok. Uuuu. BAM. Este é muito grande. Quase não cabia tudo aqui no coiso. Uma skin radioactiva. Biowazard. É muito nice esta skin também. Ok. Só falta uma loot box. Estas são as últimas. As duas antes da última. Foram muito nice. Esta é fraquinha também. Já pronto. Já acabou. Abri todas as loot box. Foi isto. Também há um personagem novo. Eu não vim aqui desde que o novo personagem saiu. Que é este gajo. Eu joguei com ele. Eu disse. Mas não é que eu jogasse muito bem. O Sigma. Realmente não tenho aqui quase nada para ele. Tenho agora uma voz. Aparentemente. E. Um logo. Um spray. Bom. Mas este é a nova personagem que há. Nem sei se ele tem skins assim muito. Ok. Já tem muitas. É lá. Uh. Asylum. Muito nice este. E pronto. É a personagem nova que há. Obviamente que ainda tenho que aprender a jogar com ela. Mas isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham curtido eu trazer de volta a Overwatch. Sigam no Youtube. Facebook. Instagram. Discord. E essa merda toda. E partilhem para ajudarem o Fishman Channel. A crescer. Daqui. Até ao céu. Tenho que ver o Match. Para que até é tudo. Fiquem bem. E tenham um grande gaming time. Bye bye. Opa. Obrigado por ter visto este vídeo no Fishman Channel. Tens aí mais dois vídeos para explorar mais conteúdo no canal. E uma bola para subscreveres o canal. E para habilitares a ganhar aqui os para o Steam. Tens mais informação na descrição do vídeo. Com links para as redes sociais. E um link para o giveaway. Mais uma vez obrigado. E tenham um grande gaming time. Tens aí. Tens aí. Tens aí.